Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar pra vocês como eu corto minha franja, modo simples em casa mesmo e vem ver, vamos começar a fazer o corte aqui da minha franja e as duas coisas que eu vou usar é um pente, qualquer pente assim e uma tesoura, essa aqui é aquelas normas de escola, eu corto com ela mesma eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu ainda não achei uma tesoura ideal pra fazer o corte eu já comprei uma, mas ela não atrapalhou com o meu cabelo e na enquanto eu tô procurando essa outra, eu vou usar essa aqui mesmo, normal então vamos lá a primeira coisa que eu faço é puxar toda a minha franja pra frente então a minha franja é essa aqui toda a minha franja aqui, eu tenho pouco cabelo olha então eu vou pegar toda a franja aqui vou pegar todo o cabelo pra trás aqui e aí o que eu vou fazer? e eu deixo o cabelo pra esse lado, né? então o que eu vou fazer? eu vou juntar todo o cabelo aqui aqui de cima eu vou começar a rodar eu não tenho o lado certo, eu vou rodar pra esse eu vou fazer rodar pra esse lado porque eu não acho que tem um lado certo pra poder fazer esse corte então eu rolei todo aqui até a pontinha aqui eu quero cortar aqui no lábio mais ou menos aqui na parte de baixo ou no meio então, porque eu não gosto de cortar muito curto então eu peguei a tesoura aqui e é simples, gente, olha ó, vou medir aqui eu tô olhando no visor porque eu não tô com um espelho aqui então, ó, eu vou mirar aqui na onde eu quero ficar um pouquinho pra baixo, ó ficar um pouquinho pra baixo da minha boca e vamos lá então, ó, cortei já tá aqui a minha franja eu gosto de eu mesmo cortar porque quando eu vou em cabelo e eu vou cortar eles cortam muito a mais do que eu peço então eu prefiro cortar sozinha em casa mesmo então já que eu... depois ele tá tudo enrolado aqui também de novo eu deixo um pouquinho mais aberto o cabelo assim, tá vendo? e vou dar uns cortinhos aqui pra dar uma repicada na frente e aí eu vou seguir acertando tá vendo, ó, vou se cortar em meio pouquinho só pra dar uma mexida e pronto tá pronto, olha ficou assim a minha franja ó, foi desse tamanho é onde eu queria mesmo aqui e agora eu vou pentear pra vocês verem como vai ficar tava muito grande e tava um tava fazendo a volta que eu gosto de fazer tá vendo? eu gosto dele assim um pouco ele fica menor porque quando eu faço assim ele fica um pouquinho alto então é assim que eu gosto da minha franja ó ela não tava virando mas tava muito grande e é assim que eu gosto de deixar a minha franja ó virou? não ficou não é isso pessoal é esse o jeito que eu corto a minha franja simples e fácil e pelo menos eu acho fácil e ele não é só é prática porque eu tinha muito medo de cortar mas agora eu já faço normal corto meu cabelo normal e pra quem quiser saber o batom que eu tô usando hoje é esse aqui que é da marca Queen que é um batom super baratinho você acha que é por uns quatro, três reais cinco reais mais ou menos e ele é o número sete não sei se você dá pra ver mas aqui tá o número sete e ó essa cor aqui aí tá parecendo bem roxo mas ele não é tão roxo como tá aqui mesmo tá vendo? ó e ele é um batom bem intenso e eu vou mostrar pra vocês os batons que eu tenho nessa marca no próximo vídeo então se inscreva no canal pra você receber a notificação no próximo vídeo não esquece de clicar no gostei se você gostou do jeito que eu corto meu cabelo se você faz assim também comente aqui abaixo se você acha fácil se você acha muito difícil ou como você corta sua franja que não é assim você corta de outro jeito me avisa aqui que depois eu vou conferir no seu canal como é que vai que eu goste também do jeito que você corta e é isso clique no gostei se inscreva no canal e até o próximo vídeo